O autódromo de Silverstone, que os jornais locais repatizaram de Silverstone. E veio a Fórmula 1. Ayrton Senna pegou carona numa equipe pequena e passou a conhecer o outro lado de uma carreira. O lado de problemas de máquina e de pneu. Mas nem por isso ele deixou de mostrar talento. E no primeiro ano de Fórmula 1, correndo pela modesta Toleman, ele chegou três vezes ao pódio. Com técnica, habilidade e muito arrojo. As mesmas características de alguém que ele admirou bastante. Eu gostava muito do Vila Neve. Pelo arrojo, pelo controle do carro. E era um caralho muito... era um sensacional. Bom, Ayrton, um ano de Fórmula 1, você foi bem recebido, já faz parte do circo, ficou conhecido e passou a conhecer melhor os outros pilotos. Então vamos falar sobre eles. Sobre cada um deles, o que você acha. Por exemplo, o tricampeão mundial, Nick Lauda. O que você acha, o que você acha que o senhor 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 acha